Os sobrinhos da Dona Maria Tereza já estão com os ovos de Páscoa garantidos. Todo ano ela faz questão de se antecipar e comprar os mimos para as crianças da família e também para os adultos, já que todo mundo ama chocolate. Costumamos fazer trocas de bombons, ovos de Páscoa, mas geralmente eu gosto muito de presentear com ovo de Páscoa, principalmente a minha família, aquela que realmente convive comigo no dia a dia. É que domingo é aquele dia doce, o dia da troca de chocolates, de presentear a família e as crianças. E aí vale ovos de Páscoa de diferentes tamanhos, sabores ou cores. Afinal, quem não gosta de receber e abrir esses embrulhos chamativos e coloridos? Os meus meninos gostam muito do chocolate, que são dois sobrinhos e a minha irmã. E aí o mais legal é aquele encantamento de desembrulhar o ovo de Páscoa, de ver aquele ovo, né? Com certeza. É a alegria nos olhos deles de ganhar um presente, principalmente chocolate, quando é algo que a maioria gosta muito, né? Todo mundo gosta muito de ganhar um chocolate. Nessa empresa de chocolate Gilmorama, a produção começa a ser planejada desde outubro, com a compra da matéria-prima. A fabricação começa em janeiro e aí é só aguardar os pedidos. Cerca de 80% dos ovos vendidos aqui são por meio de encomendas e tem para todos os gostos, de 4 até 120 reais. Nossa, é maravilhoso. E sem contar que a nossa produção é grande parte artesanal, né? Ovos de Páscoa. E a gente ama demais fazer isso. E o ovo de Páscoa para nós, ele tem um significado bastante grande, além do chocolate, né? Essa passagem aí, né? Então é bastante interessante. É tudo feito ali artesanal, né? E com bastante carinho. As vendas estão começando a aquecer nesse ano. Para ela, o pessoal está mais seguro e cauteloso ao comprar. Mesmo assim, já foi melhor que ano passado e já superou a época da pandemia. A gente teve lá atrás a pandemia que deu uma recuada. O ano passado já começou a se recuperar. E esse ano, em relação ao ano passado, é uma recuperação de uns 10% a 12%. Então, estamos otimistas, mas mesmo assim ainda com muita cautela. Pé no freio ali, fazendo tudo seguro. Nos mercados, também a procura está boa. Apesar do preço ter crescido cerca de 34%, algumas fileiras já estão ficando vazias. Tem a troca de chocolate, sim. Mas o significado da Páscoa vai além dessas embalagens robustas ou mais simples. Vai além de um prazer apenas momentâneo ou de apenas um dia. Quando o povo de Deus estava escravo no Egito, Deus falou assim, Celebrem a Páscoa, que marca a libertação do povo. Então, o povo estava saindo do Egito para serem livres. Lá na frente, depois vem Jesus e o João fala assim, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus e Ele nos conectando a Deus. Então, é uma celebração incrível, porque por meio de Jesus, nós podemos ser livres. E é isso que marca a Páscoa. É isso que celebra a Páscoa. É além de um prazer ali do dia mesmo, né? Muito mais, muito mais do que um prazer. Mas um relacionamento com Deus, por meio de Jesus. E é isso que nós celebramos na Páscoa. Me e Páscoa, né?